Música Meu bem, guarde uma casa pra mim Dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim Sobre as dobras da inclusão, eu quero um gole de cerveja O seu colo, o seu colo imenso e paz Meu bem, o meu lugar, onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça peça, eu quero que a alma deseje Arco-íris, anjo rebelde Eu quero um corpo e peça de viver Mas quando você me amar Que a cabeça me beija em frente a manhã E até o teu tempo, eu vou te apaixonar Dentro do carro e no rádio do carro Ponto para a turma do outro bairro E saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Depois do meu beijo é quente, sim Já é outra viagem E meu coração selvagem Nem essa praça de viver Meu bem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao Deus que nos ajude Falaremos para a vida, a vida pesa devagar Meu coração, o meu coração é como um filme Como um beijo de novela Meu bem, talvez você possa compreender a minha solidão O meu som, a minha fúria e essa pressa de viver Esse jeito de deixar sempre de lado uma certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado pela simples alegria de ser Talvez eu morra jovem em algum ângulo Talvez eu morra jovem em alguma culpa no caminho Algum punhal de amor traído completará o meu destino Vem viver comigo, vem correr perigo, vem morrer comigo Vem viver, vem viver, vem viver Vem viver, vem viver Vem viver, vem victory Vem viver, vem viver Vem viver, vem viver Vem viver, vem ser feliz Vem viver Vem si emmilitê Vem viver Vemند � скорapeio Obrigado.